Fragson Alves, o novo rei do brega Dona, fecha a porta quando for saindo Deixe-me chorando e você vai sorrindo Pegue a sua mala e nem olhe pra trás Aqui nessa casa você não entra mais A decepção que vivi com você Sofro mais, eu juro que vou esquecer A verdade dói, mas tenho que te dizer Não dou nem uma semana pra se arrepender Pode crer Vai lembrar de mim Você vai sofrer Vai quebrar a cara Eu nem aí pra você Vai voltar atrás Me pedir perdão Mas eu já tranquei as portas Você não entra mais no meu coração Juro que não Juro que não Música Dona, fecha a porta quando for saindo Deixe-me chorando Deixe-me chorando e você vai sorrindo Música Pegue a sua mala e nem olhe pra trás Música Aqui nessa casa você não entra mais Música A decepção que vivi com você Música Sofro mais, eu juro que vou esquecer Música A verdade dói, mas tenho que te dizer Música Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Você vai sofrer Vai quebrar a cara Música Eu nem aí pra você Música Vai voltar atrás Música Me pedir perdão Mas eu já tranquei as portas Você não entra mais no meu coração Juro que não Vai lembrar de mim Você vai sofrer Vai quebrar de mim Vai quebrar a cara Música Vai quebrar a cara E eu nem aí pra você Vai voltar atrás Me pedir perdão Mas eu já tranquei as portas Você não entra mais no meu coração Juro que não Música Dona fecha a porta Quando for saindo Música 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 Frankson Alves O novo rei do brega Música 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 Onde está você Que não vem mais me ver Será que esqueceu Música Dos nossos sonhos lindos Dos dias de domingo Do amor você e eu Música Onde estão as carícias Do amor que me feitiça Ouvindo esses seus ais Música Fez gostoso no amor Partiu e me deixou Com adeus e nada mais Música Tá cruel minha vida Fiquei com suas amigas Mas não me contentei Música Tentei outra saída Dormi com raparigas Mas juro não gozei Música És minha preferida Mesmo sendo bandida A ti me dediquei Música Lembrando do seu corpo Esta noite feito louco O seu nome gritei Música Surama Surama Diga pra mim Se você não mais me ama Surama Surama O que será de mim Sem você na minha cama Música Música Aonde está você Que não vem mais me ver Será que esqueceu Dos nossos sonhos lindos Dos dias de domingo O amor você e eu Música Onde estão as carícias Do amor que me enfeitiça Ouvindo esses seus ais Música Fez gostoso no amor Partiu e me deixou Um adeus e nada mais Música Tá cruel minha vida Fiquei com suas amigas Mas não me contentei Música Tentei outra saída Dormi com raparigas Mas juro não gozei Música És minha preferida Mesmo sendo bandida A ti me dediquei Música Lembrando do seu corpo Esta noite feito louco O seu nome gritei Música Surama Surama Diga pra mim Se você não mais me ama Surama Surama O que será de mim Sem você na minha cama Surama Surama Diga pra mim Se você não mais me ama Surama Surama O que será de mim Sem você em minha cama Música 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 Frankson Lopes O novo rei do brega Música 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 Alô, branque, são alves, onde você está? Me diga, por favor, aonde te encontrar? Por favor Fala amor Tô te ligando, só cai na caixa postal Fiquei sabendo que você ia andar tão mal Mal de amor Acabou Tô comendo água, morando no bar Tentando esquecer quem só me fez chorar Tô largando as traças, tô vivendo ao léu Tô pagando o preço porque fui fiel Do amor Falso amor Eu me te falei quando foi embora Quem me faz chorar, outro dia chora Mas eu te perdoo, sabes que te aclamo Apesar de tudo ainda te amo Pega a sua mala, volta a nossa casa Tô te esperando de braços abertos Meu cheiro e meu corpo, a minha paixão O meu coração é seu lugar certo Não acredito Eu te amo Wendley Lima Obrigado, princesa, pela sua participação Obrigada a você, Francisco Alves Pelo convite É nóis A nossa aqui são Alves, onde você tá? Me diga por favor aonde te encontrar Por favor, fala amor Tô te ligando, só cai na caixa postão Fiquei sabendo que você ia andar tão mal Pau de amor Acabou Tô comendo água, morando no bar Tentando esquecer quem só me fez chorar Tô largando as traças Tô largando as traças Tô vivendo a léu Tô pagando o preço Porque fui fiel No amor Falso amor Eu me te falei Quando vou embora Quem me faz chorar Outro dia chora Mas eu te perdoo Sabes que te aclamo Apesar de tudo Ainda te amo Pega a sua mala Volta a nossa casa Tô te esperando De braços abertos Meu cheiro e meu corpo A minha paixão O meu coração É seu lugar certo Não acredito Eu te amo Alô pra que são alves Onde você tá É verdade amor Eu te amo Frankson Alves O novo peito brega Olá amigo Essa mulher não te merece Nem sei se ela merece Achar um dono Você bem sabe Que ela já viveu comigo Me fez perder Mais de mil noites De sono Eu que vivia Sempre em casa Lhe esperando E ela curtindo Com o outro No cabaré Ouça parceiro Conselho que eu tô lidando Ó meu amigo Cuidado com essa mulher É uma alerta Não quero te ver chorando E ela zombando De ti com um cara qualquer Ela traiu O medo E o Raimundo O Benedito Francisco E o João Essa mulher Aqui já foi De todo mundo Depois deixou Depois deixou Todos de cara No chão E com você Sei que não vai ser Diferente Essa mulher Nunca vai respeitar Um homem Mesmo depois Do que ela Aprontou comigo Já hoje mesmo Ligou pro meu telefone Esqueça ela Caia fora Meu amigo Não quero ver Ela destruindo Seu nome Preste atenção Essa mulher Não vale nada Jura amor De corpo E alma E coração Quem ama Ela Na hora Que pega a estrada Mas já tem outro Rolando no seu colchão Pra levar Chifre Basta só Virar as costas Mal acredite Em suas juras Meu irmão Quanto mais duro Mais valente É que ela gosta Ninguém apaga O fogo Desse vulcão Preste atenção Essa mulher Não vale nada Jura amor De corpo E alma E coração Quem ama Ela Na hora Que pega a estrada Mas já tem outro Rolando No seu colchão Pra levar Chifre Basta só Virar as costas Não acredite Em suas juras Meu irmão Quanto mais duro Mais valente É que ela gosta Ninguém apaga O fogo Desse vulcão Ô meu amigo Sai fora dela Essa mulher É um perigo Eu já passei Por isso O novo Reito Brega Tranquei o quarto da amargura Mandei embora Paraíso Alguém que eu tanto Aprenda que eu tanto Preciso A minha musa Minha flor Minha alegria E meu sorriso Agora Agora a desembaração Fez-me esquecer O prejuízo Que eu tive Ao perder Meu amor Minha flor 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 Tranquei o quarto da amargura Mandei embora a solidão Agora eu encontrei ternura A paz está no meu coração Dei um adeus minha tristeza Que a pouco instante viajou O destino fez-me uma surpresa Mandou de volta o meu amor Me sinto hoje no paraíso Com alguém que eu tanto amei e voltou Aprenda que eu tanto preciso A minha musa, a minha flor Minha alegria e meu sorriso Agora desembaraçou Fez-me esquecer o prejuízo Que eu estive ao perder meu amor Me sinto hoje no paraíso Com alguém que eu tanto amei e voltou Aprenda que eu tanto preciso A minha musa, a minha flor Minha alegria e meu sorriso Agora desembaraçou Fez-me esquecer o prejuízo Que eu estive ao perder meu amor Fez-me esquecer o prejuízo Que eu estive ao perder meu amor Fez-me esquecer o prejuízo Que eu estive ao perder meu amor Frank Suaves, o novo rei do nega Garçom, troque um disco, põe outro Porque eu não posso ouvir essa música Eu lembro aquela pessoa Que me abandonou Não cicatrizei as feridas A dor é doída e a paixão é múltipla Não toque essa música Eu te peço por favor Além de ir embora Ela tá outro alguém namorando Eu aqui no bar cerveja derramando Não sei até quando vou aguentar em pé De tanto desprezo meu coração está sangrando Já faz quase um mês que eu estou me acabando Bebendo e chorando Por esta mulher Ei garçom Oh garçom, não me deixe chorar Troque o disco, meu parceiro Caçom, troque um disco, põe outro Porque eu não posso ouvir esta música Eu lembro aquela pessoa Que me abandonou Não cicatrizei as feridas A dor é doída e a paixão é múltipla Não toque essa música Eu te peço por favor A casa em que a gente morava Agora está vazia A cama redonda também está fria Sem o meu amor nela não vou deitar A mulher que eu amo tanto Tirou minha alegria Pra mim tanto faz se é de noite ou de dia Minha moradia é a mesa do bar Oh garçom Garçom, troque um disco, põe outro Porque eu não posso ouvir esta música Eu lembro daquela pessoa Que me abandonou Não cicatrizei as feridas A dor é doída e a paixão é múltipla Não toque essa música Eu te peço por favor Não toque essa música Eu te peço por favor Não toque essa música Eu te peço por favor Não toque essa música Eu te peço por favor Não toque essa música Eu te peço por favor Não toque essa música Eu te peço por favor Eu te peço por favor